Oi, preciosa! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo! Já se inscreve no canal pra gente ficar best, deixa o meu coraçãozinho aí, se você acabou de chegar, tá bom? Pra eu saber que você tá aqui junto comigo, já põe meu coração aí nos comentários. Se inscreve pra gente ficar best, deixa o like, eu vou ficar muito feliz e hoje temos coisas boas, preciosas. Porque hoje eu e o Ney decidimos que a gente vai fazer um lanchinho especial, porque hoje a nossa televisão nova da sala chega! Bom, segundo informações colhidas, falaram que ia entregar hoje, então eu já olhei o site, ainda não tem nada de atualização, né? Daqui a pouco eu vou lá dar uma olhada de novo, porque ainda é cedo, então vamos ver. Mas eles falaram que vai ser entregue hoje a TV, é o prazo máximo, então eu acho que hoje vai ser entregue mesmo. E eu tô confiante, porque eu tô precisando dessa televisão, gente, eu tô tão feliz, tão feliz que eu consegui, que você não tem noção, preciosa. Porque assim, a gente passou vários dias sem televisão, teve dia que eu nem gravei, porque eu tava me sentindo mal, sabe? Desculpa a música aí, preciosa, dos vizinhos. Mas eu tava me sentindo mal, assim, e ficou muito corrido, preciosa, ficou assim, ó, entendeu? Ficou uma loucura, porque com as crianças sem televisão fica difícil. Eu não deixo as crianças o dia inteiro na televisão, porque eu sei que faz mal. Então, além delas terem aula, elas têm lição de casa, e elas ficam na televisão quando eu tô precisando trabalhar. E quando eu tô, tipo, geralmente limpando a casa e tal, elas podem ficar pra lá e pra cá, não tem problema, entendeu? Aí eu fico... Ai, Jade. Ai, meu Deus. Então, assim, não tem problema. Elas ficarem, tipo, pra lá e pra cá, correndo, sabe? Tipo, pulando na minha cama, eu não ligo. Eu ligo se elas caírem da minha cama, né? Então, tem que ficar sempre de olho. Mas podem bagunçar a casa à vontade enquanto eu vou limpando, entendeu? Enquanto eu vou limpando na frente, eles vêm sujando atrás, não tem problema. Pra não ficar mesmo o dia inteiro na televisão. Enfim. Só que, assim, tava difícil trabalhar. Então, teve dia que eu nem consegui editar e gravar, porque, nossa senhora... Fala sem vergonha isso ali, ó. Escandalosa. E ela vai bagunçar os meus sapatos. Eu vou dar uma dica, preciosa, que talvez vocês não saibam, né? Eu tentei passar o cartão, eu até falei no vlog, que eu tentei passar o cartão pela internet pra comprar. E eu queria parcelar a televisão em dois cartões, porque eu não ia ter limite em um só pra poder pagar, né? Porque eu uso o cartão pra fazer compra em casa, de comida. Então, eu sempre tô usando o cartão e não dá. E aí, o meu limite também não é lá essas coisas. Então, eu ia ter que passar em dois cartões, porque eu tenho. E aí, preciosa, eu fui passar o cartão pela internet e o cartão não passou. Eu até pensei, ainda bem que não passou lá na loja, né? Porque na loja eu não achei o preço bom da TV. Aí eu preferi ver na internet. E tava melhor o preço, porque se a moça tivesse passado, eu ia morrer de vergonha. Porque a gente ficou lá mó tempão conversando. Não achei a televisão e desisti, mas eu fiquei indecisa em uma lá que ela me falou. Só que aí eu não senti muita confiança e não quis pegar. Porque eu pensei, né? A internet deve estar melhor do que esse preço que ela tá me falando. E realmente tava. Só que assim, se eu tivesse aceitado e passado o cartão, eu ia passar. Era vergonha, né? Porque o cartão não ia passar. E, gente, é o que eu falei. Eu posso ficar véia. Posso, da idade que for, eu vou sempre ter vergonha de passar o cartão e o cartão não passar. Já aconteceu, já aconteceu, né? Mas a gente tem vergonha. E aí, preciosa, eu não consegui passar aqui na internet. Eu escolhi a televisão, fiquei horas escolhendo, pesquisando de loja em loja. Quando eu achei, o cartão não passou. Aí apareceu pra mim a informação de que... Parcelo no cartão da loja, né? Do Magazine Luiza, das Casas Bahia. E as parcelas eram bem longas, sem juros. Eu acho que no cartão do Extra eram 18 vezes, sem juros. E no da Magazine Luiza, eram 24 vezes, sem juros. E aí, o que eu fiz? Fiz o cartão da loja. E aí, consegui... É tipo, eles imprimem na hora o cartão, sabe? Só que, sei lá, o cartão veio sem nome. Enfim, mas com limite e cadastrado no meu CPF. E aí, nisso, eles parcelam em até 24 vezes, preciosa. Eu fiquei, tipo assim, chocada, porque é sem juros. E isso é muito bom. E pode ajudar, né? Porque, assim, eu sei, preciosa, que fazer longas parcelas é difícil, é complicado. Eu tô te falando isso, porque, assim, às vezes você precisa comprar alguma coisa. Porque uma máquina de lavar é uma coisa que, sei lá, às vezes você... É uma coisa importante, que facilita a nossa vida. Então, às vezes você precisa comprar, e aí não consegue comprar agora. Aí, parcelando em, vai, 24 vezes, sem juros, facilita, né? Querendo ou não. Então, assim, a parcela fica baixa, fica pouca. Porque o importante é a gente conseguir honrar com nossos compromissos, né? E conseguir pagar. Então, preciosa, foi o que eu fiz. Fiz o cartão da loja e parcelei. E ficou maravilhoso. Eu tô falando isso, assim, como dica de best mesmo, entendeu? Dica preciosa. Porque eu sei que não é fácil, preciosa, se eu fechar aqui o guarda-roupa. Então, é isso. E, assim, amei, gente. A televisão é muito linda. Ai, ela vem cheia de berego-dego. E quando ela chegar, eu mostro pra vocês, tá bom? Enquanto isso, eu vou lavar a louça. Porque a minha pia tá meio cheia de louça. Porque eu não lavei louça, né, ontem. E aí, a louça tá lá, que sobrou da gente, que a gente comeu. E tem que dar comida pras crianças toda hora, um lanchinho. A louça ficou lá, eu não limpei. Então, hoje, vamos lá, preciosa. E aí, a louça tá lá. Não, 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 não. E assim ficou pronto. E alguém fez cocô, vamos tirar um cocôzinho, tem cocô mamãe? E aí? 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 Kéfice? Não. Nós dois. E aí? Amei! E aí? Meu amor, que bom Pronto, meu amor Agora você pode dar o controle que a mamãe põe desenho Pra vocês assistirem Viu? Minhas vidas Preciosa, olha só como que ela é Dessa vez eu peguei essa LG Não é Samsung igual a outra Mas nada contra a Samsung O problema é que tava ruim mesmo Mas assim, essa daqui Eu peguei por causa do custo-benefício Tava um preço muito melhor do que uma da Samsung Desse mesmo tamanho Olha só Aí ela tem um controle inteligente Que você fala no controle, um negócio assim Sabe? E gente Olha isso, ela tem 55 polegadas Essa, a nossa era De 50, essa é maior Porque o preço realmente tava Compensando, experiência de cinema E tal, ó Experiência gamer Opa, vou virar gamer Opa Aí eu vi uma moça Falando, sabe, no controle Apple HomeKit Apple AirPlay Muito legal Alexa Alexa É, Alexa Ela falava, ela falava assim Ok Google? É Ela falava, ela falava Ah, qual temperatura vai fazer Ela falava isso no microfone No controle e a televisão falava Aqui tem também, aqui tem também Aqui é um lado é uma coisa e o outro Aqui é um lado é uma coisa e o outro é aqui Olha quem tá aqui comigo Olha quem tá aqui comigo O vlog que tem hoje, hein É o papai e o Gael Hoje a gente que vem nas compras, né Deixamos a mamãe em casa É Nós que mandamos hoje, né É Nossa, eu sofri um coelhinho Agora eu tô com saudade É Estamos aqui no sonda Olha lá Estamos aqui no sonda Vamos comprar uns pãozinhos Alguma coisa pra comer Fazer lanche pra eles E é isso aí, né Filho Aqui é onde você adora, né Aqui, ó Esses guaranazinhos aqui É o paraíso do Gael Né, Gael Você quer um desses aí? Até que o preço tá bom, né 1,9 1,9 Suquitinha Mas esse aí não é Fanta A Fanta é esse aqui, ó Ó, tá bom o preço Qual que é, deixa eu ver Essa aí é muito grande pra vocês Essa aí é igual, ó Essa aí é igual 3 dessa 600ml Aqui tem 200 Entendeu? Vamos levar essa aqui Que é Fanta, né Ó Ó Vai levar pra suas irmãs também, né Eu vou precisar que vai levar pra todas Deixa eu ver a cara Que feliz, ó Mamãe falou que queria Carolina, né Um docinho Um docinho Mamãe queria um docinho Aqui, ó Esse aqui, ó Carolina Oh, Carolina Eu quero o sonho Você quer sonho, ó Cadê o sonho? Tem um aqui Ah, é pequenininho, né Esse aí Você não cansa de comer doce, não? Não Quero esse aqui, ó Donuts O que? É pequenininho É pequenininho É pequenininho É pequenininho É pequenininho É pequenininho Eu vejo a mamãe tá E não sai e volta Quando ela não tá Eu procuro, volto lá Perdeu E acho ela Mano Mas ela também fica brincando comigo Cadê o Gael, hein Sumiu esse menino É, vambora? Esse aqui de quê? Esse aqui, ó Tic-tac, né? Mas o papai não vai levar, né? Hoje não Outro dia a gente compra Porque eu já comprei muito doce, né? Comprei guaraná Comprei um donut Pra você levar Tem o pãozinho ali pra fazer o lanche Tem o bis aqui, ó Tá bom, né? Por favor, a gente come esse aqui antes dele Não, hoje não Tá Tá bom? Né? Já tá bom de doce, não tá? Não Tá bom assim Põe lá Não vamos levar, não, tá? Outro dia a gente leva Hoje já tem bastante doce Tá bom? Põe lá Preciosa A empolgação foi tanta Pra televisão nova chegar Que Ela tá aqui ainda na caixa Olha só isso Todo mundo foi dormir E agora que a gente vai conseguir abrir O Ney voltou do mercado Tá lá preparando o nosso lanche E preciosa Foi tanta correria Que a gente não conseguiu abrir ela mais cedo, né? Tanto que a gente vai fazer o quê? Eu vou pegar aqui Eu vou puxar pra frente essa parte aqui Sabe? Do rack E vou colocar a TV aqui em cima Eu acho que vai dar certo E aí amanhã o Ney tira essa daqui Mas O que a gente tá pensando em fazer, preciosa Essa televisão aqui A gente ainda vai correr atrás Porque Eu Pelas minhas pesquisas Eu tenho sim direito De uma manutenção Porque Ainda tá no prazo Sabe? Eu liguei lá Eles falaram que não tinha o que fazer Que agora já era Que passou dos seis meses de garantia Não tem mais nada Só que eu pesquisei bastante E pelo que eu vi Foi Que eu tenho garantia de até um ano Pra bem durável E que eles tem que arrumar uma solução Falaram que Se a gente mandasse pra lá Eles iriam indicar Um lugar confiável Pra gente fazer a manutenção Mas que a gente Que ia ter que arcar Com os custos desse conserto E eu Acho isso um absurdo Porque eu achei Muita falta de respeito Sabe? Você vender um produto Que não tem garantia nenhuma Com preço Que mesmo sendo mais barato Ainda é alto, tá? Porque não é tão barato assim A ponto de você ficar com a televisão Dez meses E a televisão não parar de funcionar E você perder o dinheiro Sabe? Então eu tô com muita fé Que agora eu já tô bem Consegui comprar uma televisão Realmente nova Da loja E é assim, preciosa Eu sou super a favor de você Às vezes reaproveitar as coisas Inclusive o sapatinho da Jade Ah, eu acho que eu guardei O sapatinho da Jade, preciosa A gente comprou no brechó O sapatinho dela Então assim, eu sou super a favor Mas se você tiver condições De comprar algumas coisas Como uma televisão Uma coisa que é importante Uma geladeira Na loja, inova É melhor, preciosa É um pouco menos De dor de cabeça Assim, um pouco menos risco Você corre de ter algum problema E comprar no lugar de confiança E é isso, né? Porque a gente tem que fazer valer Tem que gastar nosso dinheiro Com uma coisa que realmente vale a pena E a gente com criança pequena Fica bem ruim não ter uma televisão Mas vamos lá, preciosa Vou abrir aqui Ah, você veio só pra... Olha, o papai veio só pra abrir Vamos ver, vamos ver Mas você acha que dá pra tirar fácil, né? Melhor tirar amanhã Não vai fazer barulho Será? Olha Ai meu Deus Que momento preciosa Temos uma televisão nova Zero Fazem o quê? Fazem 10 anos Que a gente não tem uma televisão nova Né, papai? A nossa a gente comprou nova, né? A pequenininha lá Que é a primeira que a gente tinha Só que ela durou preciosa 8 anos Sem dar problema E agora que deu problema Ficava indo e voltando pro conserto Aí a gente comprou essa Aí comprou essa Dor de cabeça Também durou pouquíssimo Mas pensa 8 anos uma televisão É uma ótima qualidade É Samsung a nossa outra A gente ainda vai tentar consertar Num outro lugar É que não é barato consertar, né gente? Nossa, incrível Não é barato comprar Não é barato consertar A gente às vezes fica perdido no que fazer E às vezes vale mais a pena Comprar uma nova do que consertar Aquela dali A gente vai ainda reivindicar Nossos direitos E se a gente conseguir arrumar ela Que eu ainda Eu acho que a gente consegue A gente vai mandar pra minha mãe Porque minha mãe tá sem televisão Minha mãe ela tem Só que a dela É aquelas antigas Sabe? Então eu queria mandar Uma televisãozinha mais moderna Uuuu Vai papai Arrasa papai Uhul Deixa eu segurar aqui Ai que linda você é Você é muito linda Eu te amo Não cabe no sofá Que linda Fininha Ai Ai Que linda Parece que é azul Aqui atrás No celular Tá meio azulado Nossa Que grande Que linda É linda Preciosa Olha essa daqui Como que ela tá aqui Ai ela é linda também Eu amei Pena que Que mais Deixa eu ver Parafuso do que vida? Ah de poupé né Olha pessoal Use o controle mágico Vamos ligar esse trem logo Ah veio pilha Que bom Nossa Isso é maravilhoso É Ah não sabia não Mais nada aí Olha o tamanho dessa caixa Caraca Coloca ali vida No cantinho ali Assim mesmo de pé Acho que cabe né Acho que é a medida ali Preciosa Eu ia colocar ali Em cima Só que o Nenu Quer colocar na parede Ele falou que É melhor colocar na parede Porque Vai ficar mais segura Porque ele tá com medo De colocar ali em cima Do rack As crianças irem lá mexer O que não é nada difícil E acabar caindo E vira na televisão né A gente não sabe E aí Ele foi lá na casa do pai dele Pegar uma chave De fenda Para poder conseguir Tirar os parafusos Ai vamos ver o lanchinho Que ele fez aqui Para a gente Preciosa As crianças estão tudo dormindo Que é o nosso momento Agora entendeu Olha o lanchinho Top Preciosa Olha que delícia Nossa Já faltou cebola Porque eu gosto de cebola Eu vou cortar Acho que uma cebola O Nen nunca coloca Cebola nos lanches Mas olha que delícia Nossa Mas ele fez três Eu quero dois Hoje eu tô com fome Com certeza Ele fez dois pra ele E um pra mim né Eu quero dois Oxente Olha que lindo O pepino Preciosa O que a gente gosta De colocar Fica delícia Maionese Peito de peru Queijo Queijo branco E pepino Tem tomate Não sei se ele vai querer colocar Tomate e cebola Por mim eu colocaria E essa maionese aqui Que é a melhor Maionese Heinz E olha só O que o Nen comprou pra mim Que eu pedi Que eu tava morrendo De vontade de comer Eu falei isso num vlog Bem Acho que vai fazer um mês Mais ou menos Um ou dois meses atrás Eu falei que eu comprei Eu falei que eu amava Carolina E muita gente falou O que que é Carolina Não sei o que que é E aqui eu já comi algumas Preciosa Mas é isso daqui Vê se você conhece agora O que que é Carolina É isso daqui Aí eu pedi pro Nen comprar Porque eu tava com muita vontade De comer doce E eu queria comer Alguma coisa assim E é assim ó Tá vendo ó A partir do bumbum É recheada de Doce de leite E nisso Aqui é chocolate E essa casquinha assim É um pouco fininha Sabe E tá o barulho Que ele tá fazendo lá em cima No pai dele Pra achar uma ferramenta E isso daqui assim É uma delícia Porque ó É uma massinha bem fininha Assim sabe Aí a gente chama aqui De Carolina Não sei se Onde você mora A Preciosa tem outro nome Mas aqui pra gente É Carolina Ai é muito delícia É doce de leite e chocolate Praticamente Sem erro né Achou o barulhinho Não sei se Que ele tá fazendo lá em cima Mas aqui é o barulhinho É que ele tá fazendo lá em cima É que ele tá fazendo lá em cima É que ele tá fazendo lá em cima Até a próxima É que ele tá fazendo lá em cima eu fiz meu outro lanche tô com fome cara tô com fome eu quero comer bem aí o papai vai lá e quer fazer só um lanche pra mim o e-mail ele falou que ele ia dividir o outro não quero dividir o parafuso que veio junto com o negócio de pregar o painel não é não encaixa na televisão a entrada diferente aí o ney lá no meio dos parafusos bagunçado dele achou o da tv antiga olha o tamanho que é grosso agora esse aqui é um pouco mais fino é pouca coisa né porque vem sempre vários parafusos né não que dependa para encaixar né que bom então tem na bagunça do papai vai mas eu tô com fome tô cansada que eu conseguir assistir antes de dormir eu quero só sentar ligar a televisão e quero testar o controle mágico essa é a tv nova na parede papai tá aqui papai chatão e eu consegui quebrar minha garra tentando colocar olha minha garra minha garra está quebrada mas tudo bem eu vou deixar assim mesmo é porque ela ainda tá fraca né essa quebrou exatamente a parte tipo que ainda faz parte daquela unha fraca que eu falei para vocês gente menor está péssimo todo machucado e tá tipo ardendo sabe é o frio o frio que passou deixa o meu nariz assim para se usou todo machucado e enfim preciosa eu não vou cortar as outras não tá eu vou deixar assim mesmo rapidinho essa daqui do meio cresce tá tava tão perfeito tava do tamanho que eu sempre quis deixar mas tá bom tudo bem é porque é difícil preciosa colocar porque viu a gente a outra televisão tá ali ó e aí essa daqui é um pouco mais pesada e aí atrás para encaixar as coisas assim eu nem segura a gente tô pegando ela e aí a gente fazendo malabarismo ai vou organizar aqui a minha sala para poder comer só adorei tá tudo bem aí papai e aí e aí você pegou o cabo dela mesmo ai que linda ela veio assim ó com esse negocinho aqui ó com plástico aí eu falei para o ney não tira o plástico não tira o plástico deixa o plástico aí se não atrapalhar mas aqui não tem não plástico tá precisando na tela é só em volta mesmo e achou o lugar tipo o carro é outro lugar é diferente achei que tinha que abrir e pôr e fechar e é assim ó ai para dentro é diferente mesmo pensei que era aquele branco e fale comigo ok controle calma não sei se é exatamente assim que funciona não é diferente do nosso não nossa maior mas eu adoro não é já virou da família que legal olha é o mouse que legal olha a roda que legal preciosa olha é tipo mouse mesmo olha só já vem aqui ó que legal vamos ligar vamos ligar bota aí a pilha vamos ligar ah você ligou eu não sozinho olha o papai olha o papai se atrapasseou eu ia falar um dois três e já seu cabeção ah eu acho que dá para deixar tipo uma paisagem como se fosse um quadro sabe acho que dá para fazer isso veio escrito alguma coisa assim no site não lembro o que que era vamos lá mas agora você apertou para ligar não não e porque tá a escuro deve ser esse do meio né e aí 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 e aí